a galera um vídeo bem rápido aí mano para quem não sabe eu acho que já ficou faz um tempo eu não sei galera mas eu tô gravando esse vídeo eu acho que é é uma hora e meia aí da madrugada e manos eu não sei se isso foi agora já faz um tempo que agora a nuvem a nuvem anos era só com gold né e agora qualquer momento testem no xbox não sei se isso vai funcionar para todo mundo mas eu acho que sim que eu acho que a microsoft liberou a nuvem de graça mano que é o que ela tinha falado né mano agora ativa aí mano ó dois grifos para salvar seus jogos não vai fazer download tipo salvar seu game tipo save game sabe e tipo eu não tô com gold ó se vocês vêm aqui opa não é que não não é que não vocês vêm aqui ó eu só vim aqui só fazer uma coisinha rapidinha mano eu não tô com gold tá eu não tô com gold gold e tá de graça nuvem velho porque eu não vi ninguém gravar vídeo sobre isso mano então tá de graça aí na nuvem a 2gb livre para se salvar seus jogos e esse foi o recado aí mas espero que você tenha gostado deixa o like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para os seus amigos que não sabiam dessa dessa novidade que chegou a ficar agora hoje dia acho que 24 não que 24 deve ser 25 26 e eu não sei que dia que hoje então mano espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos mano fui